Gente, moradores do bairro Jardim Social aqui na capital estão com medo de sair de casa, aliás, né? Será que é só o pessoal do Jardim Social ou é pela cidade toda, em todas as cidades? Isso porque bandidos armados estão agindo na região. Na semana passada, três homens abordaram moradores na saída de casa e atiraram em um deles a queimar roupa. Tudo isso, tudo isso por uma simples bicicleta. Uma simples bicicleta e você tem tiros. Veja. O circuito de uma das casas registrou o momento em que dois assaltantes tentam levar a bicicleta de um homem que discute com eles e acaba caindo. Na sequência, os bandidos disparam três vezes contra a vítima e fogem. Foi essa câmera de segurança que registrou a ação dos bandidos. O senhor saía de bicicleta aqui quando, nesse ponto da rua, foi abordado pelos bandidos. Inclusive, um deles, com o senhor caído no chão, atira a queimar roupa e, em seguida, eles fogem, mas também atirando contra a vítima. A tentativa de assalto foi na frente da casa desse morador que não quis se identificar, mas estava no local na hora e conta como foi. Do nada, escutei três tiros consecutivos e um pouco de gritaria aqui fora de casa. E, com isso, a gente foi checar nas nossas câmeras para ver o que tinha acontecido. E a gente veio conversar com a nossa vizinha que viu tudo acontecer e ajudar a dar apoio a eles. E o que eles relataram? Esse senhor, que foi vítima dessa tentativa de assalto com a bicicleta, o que ele relatou que foi? Ele relatou que, assim, ele parecia estar um tanto confuso com o que tinha acontecido. O relato que ele deu para a gente foi como se alguém tivesse jogado ele para o chão e disparado contra ele. Ele pensou que estavam tentando roubar ou a bicicleta ou, possivelmente, entrar na casa da vizinha. Ainda nas imagens, é possível ver que, após a vítima cair no chão, os bandidos saem correndo e atiram mais duas vezes. Por sorte, nenhum dos disparos atingiu quem estava na rua. Viraram o revólver para trás, atirando, sem olhar bem para o que eles estavam fazendo. Quer dizer, totalmente não ligando e não se preocupando com o que fosse acontecer. O negócio dele era mostrar a força dele, dele estar armado e fazendo a pressão em cima das pessoas. Segundo os moradores, a rua que fica no bairro Jardim Social é bem segura e, nos últimos anos, não teve nenhum registro de roubo. A maioria das casas tem câmeras e cercas elétricas, mas isso não impediu a ação dos bandidos. Os moradores ligaram para a polícia, relatando o fato. Mas nenhuma viatura foi até o local e, agora, eles estão com medo até de sair de casa. É preocupante, né? A gente está numa rua que, geralmente, é bem calma, tanto de movimento quanto de pessoas de fora vindo aqui e tendo perigo aqui nessa rua. Então, é preocupante. A própria vizinhança encontrou um com os outros esses dias para poder ver o que a gente pode fazer para se ajudar e auxiliar nessa situação. A gente já tinha o cuidado de ter câmera e tudo, mas agora você fica olhando a câmera antes de sair de casa, antes de voltar para casa, liga a câmera para ver se tem algum movimento, porque é muito rápido, né? Quando acontece, é muito rápido. Tá aí o resultado. Tá aí.